Uma pessoa me perguntou, Junão, como eu faço para ir para o céu? Meu irmão, minha irmã, nós estamos rezando a novena dos nove meses de Maria Santíssima. Você tem resposta para essa pergunta? Como será que fazemos para ir para o céu? Como será que nós damos a mão para o nosso anjo da guarda para um dia entrarmos na eternidade? Reza comigo a oração completa. Hoje é dia 25. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje fazem exatamente sete meses que nós começamos a rezar esta novena poderosa. Essa novena dos nove meses com Maria Santíssima. Nove meses diariamente clamando o Espírito Santo, como acabamos de fazer. Nove meses rezando a gravidez, a oração da gravidez da Virgem Senhora. Nove meses rezando três Avemarias e o Pai Nosso. Nove meses, ou desculpa, sete meses lendo e meditando o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Meu irmão, meu irmão, coloque o seu pedido de oração nos comentários para que dessa maneira você consiga receber esse pedido de oração, a realização dele, pela intercessão de Nossa Senhora. É lógico que nós podemos ir para o céu. Precisamos e podemos dar uma vasta catequese para isso. Mas se pegarmos as mãos de Maria Santíssima e deixá-la nos conduzir, com certeza já será um grande passo, romper com o pecado, lutar pela santidade e estar dado às nossas mãos, às mãos de Maria Santíssima e deixá-la nos conduzir. Os escritores gregos citados por Santo Afonso, nas linhas que se seguem, tiram sua descrição dos apócrifos, cuja preocupação era edificar o povo fiel. Suas descrições são florações e enredos poéticos de duas verdades, da ressurreição do corpo de Maria e de sua celeste glorificação. A lenda da reunião dos apóstolos ao redor de Maria não é nem impossível nem inconveniente. Observe o grande teólogo da atualidade, Stibem. Muito bem, eles representam as doze estrelas que coroavam a mulher, revestida do sol. Refere-lhe Cedreno, Niséforo, Metáfrastes, que o Senhor lhe enviou, alguns dias antes da morte, o arcanjo São Gabriel, que outrora lhe levara a mensagem de ser ela, a mulher bendita e escolhida para a mãe de Deus. Minha senhora e minha rainha, disse-lhe o anjo, Deus já ouviu os vossos santos desejos e mandou-me dizer-vos que vos prepareis para deixar a terra, porque ele vos quer consigo no paraíso. Vim, depois, tomar posse do vosso reino, porquanto eu e todos aqueles santos cidadãos vos esperamos e desejamos a este feliz anúncio que outrora que outra coisa faria a nossa humilíssima e santa virgem se não concentrar-se ainda mais nas profundezas de sua humildade, que faria-se não repetir aquelas mesmas palavras que responderam ao anjo quando lhe anunciou a divina maternidade? Eis aqui a escrava do Senhor. E por sua bondade me elegeu e me fez mãe. Agora me chama ao paraíso. Maria comunicou depois a São João a grata notícia que acabara de receber. Imaginemos com que ternura e dor ouviria esta nova. Ele que por tantos anos, assistindo-nos como filho, gozara da celeste conversação desta Santíssima Mãe. Desculpa. Assistindo-nos como filho, gozara da celeste conversação desta Santíssima Mãe. Ela visitou de novo os santos lugares de Jerusalém, despedindo-se deles com ternura, especialmente do Calvário, onde o amado filho deixou a vida. Retirou-se depois a sua pobre casa, repreparando-se para morrer. Durante todo esse tempo, não cessavam os santos anjos de visitar frequentemente, desculpa, de visitar frequentes vezes a sua amada rainha, consolando-se em saber que brevemente haveriam no céu. Aqui nós finalizamos este item 1 da parte 1, cujo nome é Saudades que Maria Santíssima teve de seu filho. Amanhã nós vamos fazer presença dos apóstolos. Não se esqueça, hoje nós fazemos sete meses de oração. Compartilhe essa oração com outras pessoas para que nessa reta final desses dois meses, mais pessoas rezem conosco este santo ofício. Ou desculpa, essa santa novena. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Reze comigo agora a oração da gravidez da Virgem Santíssima, o Pai Nosso e as três Ave Marias. Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus. Nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus designios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. faça o seu pedido de oração ou escreva ele nos comentários. E repita comigo agora. Eu confio, amo, e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe, e viva Cristo Rei! Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.